Olá a todos, meu nome é Carolina Bela, eu sou reumatologista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como prevenir os efeitos colaterais ou adversos dos corticóides. Vem comigo que eu vou te mostrar. A gente tem um vídeo nesse canal e eu vou deixar aqui embaixo sobre se corticoide incha ou engorda. A gente sabe que em alguns casos são necessários o uso de corticoide, mas eu costumo dizer para os meus pacientes que é pelo menor tempo possível e na menor dose possível. Claro que cada caso é um caso e a gente não está de maneira nenhuma recomendando você suspender o seu tratamento sem o aval do seu médico, aliás é só ele que pode fazer isso. Então não pare de tomar remédios por conta própria. Mas vamos voltar aos corticoides. A gente sabe que eles têm um efeito tanto de retenção líquida quanto de ganho de peso e também outros efeitos como aumento da glicemia, aumento da pressão, aumento do colesterol. Então o objetivo desse vídeo é te ajudar a amenizar esses efeitos. Como? Por exemplo, beba bastante água porque isso ajuda na retenção hídrica. Evite alimentos ricos em sódio. Por quê? Porque os alimentos ricos em sódio aumentam a retenção hídrica. Evite alimentos gordurosos com excesso de calorias, ricos em açúcar, carboidratos. Por quê? Porque isso pode propiciar o aumento de ganho de peso. Tenha uma alimentação mais saudável, ricas em fibras e vegetais. E prefira também alimentos sempre cozidos ou grelhados ao invés de fritos. Outra questão fundamental é fazer atividade física, exercício físico, porque isso impede esses efeitos de ganho de peso, retenção hídrica, propicia o melhor controle da pressão arterial, do colesterol e dos níveis de glicemia. Gostou desse vídeo? Se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários e deixa também a sugestão dos próximos vídeos. Até mais!